Um estudo realizado pelo Instituto do Sono indica que 66,8% da população brasileira reclama de insônia, ou seja, de dificuldades para dormir. O levantamento foi feito com 1.600 pessoas de 24 estados do Brasil, que responderam a um questionário virtual. Além disso, 59,4% das pessoas acordam muitas vezes durante a noite. É o caso, por exemplo, de seu José Pereira da Silva, que dorme em alguns momentos da noite, mas passa madrugadas a fio, acordado. Dormo bem não. Logo, eu tenho uma falta de sono, tenho pressão alta, diabetes. É isso aí, para eu dormir direito. Você chega a dormir assim quantas horas? Eu me deito 7 horas da noite, 8 horas, quando dá 11 horas eu estou acordado. Eu já vou dormir de 3 horas até as 5, mas já estou acordado de novo. O médico Leos Carpinto destaca que uma noite mal dormida é sempre prejudicial. Lembra que, embora a unidade de pronto atendimento de Caxias, a UPA, ofereça serviços de urgência, muitos pacientes chegam se queixando de insônia. Insônia é uma queixa antiga, que muita gente não sabe, mas apesar de ser uma unidade de pronto atendimento, não só aqui como na UBS, atenção primária, é uma queixa muito comum. Tanto é antiga como é comum. Muito antes da pandemia já existiu. E a partir do momento que chegou a pandemia, onde rolou muito a questão do estresse, as preocupações, questões de trabalho, tudo ocasionou um aumento ainda mais excessivo nessa situação relacionada à insônia com a população. Ele afirma que a pandemia agravou ainda mais a situação de pessoas que sofrem de insônia. Pessoas com comorbidade sentem ainda mais. Relacionar a insônia à pandemia. Uma vez que você não consiga muitas vezes trabalhar devido a toda essa questão do distanciamento, que gera, como é que eu posso dizer, demissões, gera dificuldade para trabalho, principalmente com o pessoal que depende disso, obviamente que a pessoa fica mais estressada, vai dormir pior. E pessoas, por exemplo, que já tem comorbidade como hipertensão arterial sistêmica, uma vez que não durma direito, é altamente prejudicial no dia seguinte. Pode alterar e ocasionando fatores até mais importantes, como, vou falar no linguajar comum, o derrame, que é o AVC, entre outras, subir a pressão, o infarto, muita coisa pode vir a prejudicar e até outras formas. Os especialistas afirmam que o ideal é dormir oito horas, mas procurar um profissional de saúde é sempre recomendável quando o problema chega. Mas dormir no horário é uma das dicas importantes. Na verdade, uma noite de sono mal dormido, eu costumo brincar que você não recupera nem no outro dia dormindo. Até como o médico falando, hormonalmente falando, a noite foi feita realmente para você dormir. Uma vez que você tem uma noite de sono mal dormido, por mais que você durma no outro dia, isso é muito prejudicial para a sua saúde.